A Bolsa de Uso Pessoal é contra a lei se eles confiscarem a minha Bolsa. A gente veio manifestar hoje para pedir a revelação do aumento e a revelação da verba de gabinete, porque o vereador não é na profissão, não é no seu tempo público, então só tem jeito simples e entre nós o aumento dá uns R$1500,00 num cicado, né? O chefe, o resumo especial, expõe a presença da sua escritoria em todos os dias. Os pés da sessão por dois minutos para a anumeração da hora do dia. A gente veio ameaçar de mortes manifestantes, já que aqui tem algum ladrão, uma luta que vai lá pra cima e ele fala que a dada na mão foi matar. A abertura... A abertura... A abertura.. Abre a aventura e quero ver o que é 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 o que é.